Olá pessoas e outras entidades, sejam muito bem-vindas ao Pode Ter Medo, o podcast para eu compartilhar as histórias de terror que eu adoro. Antes de mais nada, um recadinho. A Simone falou que era para eu botar o podcast na Aurelo, então eu botei. Para quem não sabe, a Aurelo é uma plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores a cada play dos episódios, então quem quiser pode ouvir por lá. E também pode seguir o podcast no Instagram, arroba Pode Ter Medo, para saber quando saem os novos episódios. A história de hoje é A Ressuscitada, escrito em 1908 pela Emília Pardobazan. Ela era da Espanha, então, por favor, imaginem a minha pronúncia dos nomes com um sotaque espanhol perfeito. Esse é um conto bem curtinho, mas que para mim é bem impactante. Eu estou tentando seguir uma linha temática com as histórias em que cada uma tem um elemento que conduz à próxima, mas pode ser que eu canse disso, sei lá, vou ver o que a Simone acha. Então, vamos à história. E lembre-se, não precisa ter medo, mas se quiser, pode. A Ressuscitada Ardiam os quatro sírios, soltando gotas de cera. Um morcego, desprendendo-se da abóbada, começava a descrever curvas trôpegas no ar. Uma forma escura, frágil, deslizou rente às lápides e subiu com sombria cautela por uma prega do pano mortuário. No mesmo instante, abriu os olhos Dorotea de Guevara, deitada no túmulo. Bem sabia que não estava morta, mas um véu de chumbo, uma tranca de bronze, impediam-na de ver e falar. Ouvia isto sim, e percebia, como se percebe em sonhos, o que com ela fizeram ao lavá-la e amortalhá-la. Escutou os lamentos de seu esposo e sentiu lágrimas de seus filhos em suas faces brancas e rígidas. E agora, na soledão da igreja fechada, sentidos recobrados, era acometida por um espanto maior. Não era pesadelo, mas realidade. Ali estava o esquife, ali o sírios, e ela mesma, envolta em branco sudário, no peito o escapulário de Nossa Senhora das Mercês. Agora incorporada, a alegria de existir sobrepôs-se a tudo. Vivia. Que bom é viver, reviver, não cair no poço escuro. Ao amanhecer, em vez de ser baixada a cripta nos ombros de criados, voltaria ao seu doce lar e ouviria o clamor de regozijo dos que a amavam e agora por ela choravam sem consolo. A deliciosa ideia da alegria que levaria à casa fez bater seu coração, ainda debilitado pela síncope. Tirou as pernas do ataúde, saltou para o chão e, com a rapidez suprema dos momentos críticos, mudou de planos. Chamar, pedir ajuda àquela hora, seria inútil. E de esperar o amanhecer na igreja solitária não era capaz. Na penumbra da nave acreditava que brotavam caras bisbilhoteiras de espectros e soavam dolentes queixumes de almas penadas. Tinha outro recurso, sair pela Capela do Cristo. Era sua, pertencia à sua família, por patronato. Doroteia iluminava perpetuamente, com o rico candeeiro de prata, a santa imagem de Nosso Senhor da Penitência. Sob a capela se abrigava a cripta, sepulcro dos Guevara Benavides. A alta grade se distinguia à esquerda, filigranada, partes folheadas em ouro avermelhado, antigo. Doroteia elevou de seu coração uma oração fervorosa ao Cristo. — Senhor, que as chaves estejam no lugar! E a palpoas. Dali pendiam as três, o molho, a da própria grade, a da cripta, a qual se descia por uma escada em caracol dentro do muro, e a terceira chave, que abria a portinhola oculta entre os relevos do retábulo e dava para uma roela estreita, onde erguia sua fachada nobre, o casarão de Guevara, flanqueado por torreões. Pela porta disfarçada, entravam os Guevara para ouvir missa em sua capela, sem cruzar a nave. Doroteia abriu, empurrou, estava fora da igreja, estava livre. Dez passos até sua casa, o palácio erguia-se silencioso, grave, como um enigma. Doroteia segurou a aldrava, trêmula, qual uma mendiga que pede hospitalidade num momento de desamparo. — Esta casa é mesmo a minha casa? Pensou ao golpear com firmeza a porta pela segunda vez. Na terceira, ouviu-se um ruído dentro da vivenda muda e solene, envolta em seu recolhimento como em amplas roupagens de luto. E ressoou a voz de Pedralva, o escudeiro, que resmungava. — Quem é? Quem bate a estas horas que merece ser comido pelos cães? — Abre, Pedralva, por tua vida. Sou tua senhora. Sou dona Doroteia de Guevara. Abre, depressa. — Desapareça daqui o bêbado. Se eu sair, por Deus que o trespasso. — Sou dona Doroteia. Abre, não reconheces a minha voz? Uma negativa, abafada pelo medo, respondeu novamente. Em vez de abrir, Pedralva subia outra vez as escadas. A ressuscitada bateu mais duas vezes. A austera casa pareceu reanimar-se. O terror do escudeiro correu através dela como um calafrio pela espinha. Insistia a aldrava, e no portal se ouviram passos, corridas e coxichos. Rangeu, enfim, um engalanado portão entreabrindo suas duas folhas. E um grito agudo saiu da boca rosada da donzela luciguela, que erguiu um candelabro de prata com vela acesa e o deixou cair de repente. Vira-se face a face com sua senhora, a defunta, arrastando a mortalha e olhando-a atentamente. Passado algum tempo, recordava Doroteia, já vestida em veludo cotelei genovês, trançada o cabelo com pérolas e sentada sobre almofadões junto à janela, que também Henrique de Guevara, seu esposo, gritou ao reconhecê-la. Gritou e recuou. Não era de alegria o grito, mas de espanto. De espanto, sim. A ressuscitada não podia duvidar. Pois acaso seus filhos, Dona Clara, de 11 anos, Dom Félix, de 9, não haviam chorado de puro susto quando viram sua mãe que voltava da sepultura? E com um pranto mais aflito, mais angustiado do que o derramado no momento em que a levavam. Ela, que acreditava ser recebida com exclamações de intensa felicidade. Sem dúvida, dias depois, celebrou-se uma soleníssima função em ação de graças. Sem dúvida, foi oferecido um faustuoso banquete aos parentes e agregados. Sem dúvida, enfim, os Guevara fizeram tudo o que se deve fazer para demonstrar satisfação pela singular e impensada ocorrência que lhes devolvia a esposa e a mãe. Mas Dona Doroteia, cotovelo apoiado no peitorio da janela e rosto entre as mãos, pensava em outras coisas. Desde a sua volta ao palácio, dissimuladamente, todos fugiam dela. Dir-se-ia que o sopro frio da tumba, o hálito glacial da cripta, pairava ao redor de seu corpo. Enquanto comia, observava que o olhar dos serviçais e o de seus filhos se desviavam obliquamente de suas mãos pálidas. E que, quando aproximava de seus lábios secos a taça de vinho, os meninos estremeciam. Porventura, não lhes parecia natural que comessem e bebessem os seres do outro mundo? E Dona Doroteia vinha desse país misterioso que as crianças imaginam, ainda que não conheçam. Se as pálidas mãos maternas tentavam brincar com os cachos louros de Dom Félix, o pequeno se afastava, sem cor por sua vez, com o gesto de quem evita um contato que lhe enregela o sangue. E na hora medrosa do anoitecer, quando parecem oscilar as grandes figuras das tapeçarias, se Doroteia cruzava com Dona Clara no refeitório do pátio, a criatura apavorada fugia como se foge de uma aparição maldita. Por seu lado, o esposo, dedicando a Doroteia tanto respeito e reverência que a todos maravilhava, não voltara a rodear-lhe com seu forte braço à cintura. Em vão, a ressuscitada cobria de Carmin suas faces, mesclava as suas tranças fitas e pérolas e derramava sobre a blusa vidrinhos de essências do Oriente. Pela transparência da maquiagem, revelava-se a palidez de cera. Ao redor do rosto persistia a forma da touca mortuária. E entre os perfumes, se sobressaía o úmido sopro dos panteões. Houve um momento em que a ressuscitada fez a seu esposo lícita carícia. Queria saber se seria rechaçada. Dom Henrique se deixou abraçar passivamente, mas em seus olhos, negros e dilatados pelo horror que malgrado seu aflorava as janelas da alma, naqueles olhos, outrora galantes, atrevidos e luxuriosos, leu Doroteia uma frase que ecoava em sua mente, já invadida por rajadas de loucura. De onde voltaste, não se volta. E tomou suas precauções. O propósito deveria realizar-se de tal maneira que jamais se conhecesse a verdade. Segredo eterno. Apoderou-se do molho de chaves da capela e mandou fabricar outras iguais por um rapaz ferreiro que partia para Flandres no dia seguinte. Já em poder de Doroteia as chaves de seu sepulcro, saiu ela uma tarde sem ser vista, coberta com um manto. Entrou na igreja pela portinhola, escondeu-se na capela do Cristo e, ao retirar-se o sacristão fechando o templo, Doroteia desceu lentamente à cripta, iluminando-se com um sírio preso a um candeeiro. Abriu a porta apodrecida, fechou por dentro e deitou-se, apagando antes o sírio com o pé. E esta foi A Ressuscitada. Espero que tenham gostado e até a próxima história. A Ressuscitada.